João Vitor entrou para o time de colecionadores de figurinhas dos jogadores da Copa de 2022. Veio assim, com os amigos, conversando com os amigos de falar da figurinha, porque é algo que acontece há 4 anos, né? Então a gente gosta de colecionar e essa vontade de ter, né? Porque é um sonho até de infância quando você vê muita gente falando, algo da Copa, a Copa do Mundo, então você vai criando essa vontade. Mas para ter um desse completo, é preciso sorte e dinheiro. Cada pacotinho com 5 custa 4 reais e são necessárias 670 figurinhas. Tem que torcer para não virem repetidas. É preciso estratégia. Eu quero concluir, mas a gente vai ali de pouquinho em pouquinho, às vezes até pedindo para algum parente, né? Vô, vó, vai que eles querem dar, né? Para ajudar. Mas tem uma outra maneira de completar o álbum, que é a sensação do momento. A imagem é até nostálgica para os dias de hoje. Lembra décadas passadas, de quando a meninada se reunia para trocar as figurinhas. Nesse shopping, tem gente de todas as idades se divertindo. A Keila é quem faz a logística das barganhas para os filhos Gabriel e Rafael. A gente marca o que a gente já tem no álbum e vai pegando os que não tem. Aí é aquela procura de o que falta. E claro, participa ativamente da montagem do álbum. E das colagens também. É uma disputa também. Mamãe, eu que colo. Não, deixa a mamãe. O Gabriel está focado colando as novas figurinhas que conseguiu trocar. A meta é uma só e o quanto antes. Completar ele. E qual figurinha que você está mais ansioso para colocar aqui? Imário, eu ainda não tenho. Rafael, de 12 anos, participa pela primeira vez dessa interação de trocas. Completar o álbum, colar as figurinhas e trocar. E pensa se nesse momento aqui, alguém vai lembrar de videogame, celular. Não. Não é? No álbum. É realmente um momento de interação com a família e socialização. Surgem novas amizades. Isso é uma prática que todo mundo interage, as crianças interagem, pais e filhos. As vendas das figurinhas começaram nesta livraria no dia 19 de agosto. A expectativa era até no mês de outubro vender 70 mil, mas em 10 dias já foram 55 mil. Todo estoque novo que chega não dura nem três dias. Está surpreendendo bastante, muito além do que eu imaginava. E eu fui precavido até. Até fiz um pedido muito alto, mas mesmo assim nos últimos dois dias é uma coisa impressionante. Pedro pensou até em adequar um espaço para a troca de figurinhas, mas nem deu tempo. É colecionador mostrando as que tem por todos os cantos. Eu vejo muita criança de 5, 7, 10 anos abandonando o celular, as redes sociais e trocando figurinha. Conversando com o outro, conversando com um amigo, negociando. E aqui também acontece algo das antigas, bater figurinha. As que virarem de costas são levadas por quem deu o tapa por último. O Matheus e o Renato estão pegando a manha. Eu sou bem ruim mesmo, eu nem tem técnica, eu só bato na carta mesmo e seja o que Deus quiser. É bom ficar divertindo com os amigos, é suspense também para ver quais figurinhas você vai pegar, é isso. Nessa brincadeira você já conseguiu muito? Já consegui. Batendo não, porque eu sou bem ruim, mas trocando já consegui já. Sem as trocas e doações, ter um álbum completo pode custar no mínimo 536 reais. Isso se não encontrar nenhuma figurinha repetida. Mas quem tiver a sorte de achar a extra mais cobiçada, no caso a ouro, terá uma boa possibilidade do lucro. O valor estimado, dado o Neymar, garante muitos álbuns. Hoje está em torno de 9 mil, quando foi noticiário, quando saiu, 9 mil essa figurinha do Neymar especial.